Música Muito longe o monte verde está ao norte de Sião No qual o bom Jesus na cruz nos deu a salvação O quanto o quanto nos amou, amém-o-lo também E confiando em Seu amor, passamos todo bem Quem sondará, quem contará a dor que padeceu Mas crer podemos foi por nós o que na cruz sofreu O quanto o quanto nos amou, amém-o-lo também E confiando em Seu amor, passamos todo bem Moveu pra dar-nos o perdão, moveu pra sermos bons Pra entrarmos na mansão de Deus com limpos corações O quanto o quanto nos amou, amém-o-lo também E confiando em Seu amor, passamos todo bem Ninguém podia que pagar a pena universal Só Cristo pode nos remir a preço divinal O quanto o quanto nos amou, amém-o-lo também E confiando em Seu amor, passamos todo bem O quanto o quanto nos amou, amém-o-lo também E confiando em Seu amor, passamos todo bem Moveu pra dar-nos o perdão, moveu pra sermos bons Pra entrarmos na mansão de Deus com limpos corações